Oi gente, boa tarde. Hoje nós estamos voando numa região lindíssima, difícil por causa da altitude e densidade. E eu acho que vocês já já vão identificar que região é essa. É um lugar bem famoso. E é isso mesmo que vocês estão pensando. Estamos chegando ao Grand Canyon, aqui no Arizona. Espetacular a vista. Um lugar realmente fantástico. E a gente estava de CJ4, resolve voltar aqui de Cessna. Pousamos aqui no Grand Canyon Original. E vamos fazer então um voo de Cessna aqui para fazer um reconhecimento aqui da área. Um lugar realmente muito bonito. O avião está sofrendo para voar aqui. A gente está bem alto, como vocês podem perceber. Estamos aqui agora passando 8400, vindo para 8500. Ou seja, estamos muito perto já do teto operacional do Cessna 172. Voa mais alto que isso, claro. Mas não dá para dizer que é uma altitude que ele se sinta muito confortável. Aqui embaixo então está o rio Colorado, que forma o canyon, que esculpiu o canyon ao longo de milhões de anos. E é realmente uma visão super espetacular da região incrível. Eu até queria mergulhar lá e fazer um voo por dentro do canyon. Mas... O problema é que para subir depois vai ser difícil, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Veja a diferença de altitude do topo do camber, 6.700 pés na verdade, a gente está aqui agora abaixo de 5.4500, ou seja, são 600 metros de profundidade, pelo menos, aqui nessa parte. Então, vamos lá. E agora eu segui no Rio Colorado, e claro que aqui ele está em uma cor meio azulada, meio transparente demais, isso aqui o software não conseguiu reproduzir muito bem não, mas o básico do relevo aqui em volta dele está bem feitinho. E agora a gente está aqui a 2.400 pés, vocês imaginam, a gente estava a 6 e para lá, ou seja, estamos a 4.000 pés abaixo, mais de 1.000 metros abaixo do topo do camber, e é claro que a 2.400 pés o avião reage muito bem. E aí 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 Amém. 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 Não sei se será pra ter esse monte de árvore aqui não. Já que tem... Amém. 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 Olha tudo os parabéns. O Rio vai para a direita, então a gente vai para a direita também, porque se a gente vai para a esquerda, a gente vai parar em um cânion sem saída, e aí fica totalmente dependendo da performance do avião, seria aquele cânion ali, a gente não conseguiria jamais sair dali, a gente vai seguindo o rio e subindo. Tchau. 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 Achei de peninho falso. 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 O que deu a nearest, deixa eu olhar a de nearest airport aqui, ó, esse aqui, ó, de quilo, Golf, Romeo, Mike, 14 milhas, tremei demais aqui. Ó, o canyon tá só seguindo pra lá, a gente agora tá do lado de cá do canyon, o lado de cá seria do lado leste do canyon. Já estamos mais altos que as bordas agora. Viu, dá pra entrar e sair, parecia que era um beco sem saída ali que a gente ia bater nas paredes do canyon, mas a gente conseguiu aí ganhar altitude suficiente. Deixa eu virar um pouquinho pra cá pra gente já ir curvando na direção desse aeródromo. Enquanto isso aqui na carta... Achei, acho que achei, não achei... Não, achei que tinha achado, mas eu não achei. É, não... não sei que aeroporto é esse não. É interessante aparecer esse aeroporto aqui, eu não tô achando ele mesmo aqui na carta. Vamos lá conferir. São só 14 milhas, é pertinho. Tá? Vamos lá. Você vai pra 9500 aqui. Que é o alpro que a gente tá Leste Do leste é pra cá Tá como se diz assim Tem que ir cortado pra cá assim Olha, vou falar pra vocês que não tem Absolutamente nenhum aeroporto aqui com esse nome Crystal Springs Tem o George Reginald, mas é longe Curioso mesmo Olha, tem uma estrada Vindo em lá Tem aqui Vindo em lá Vindo em lá Onde será que está esse lugar? Que eu não estou achando Colorado City Também não é E olha, pelo lugar que eu saí Eu saí daqui Eu diria que a gente tá por aqui Mais ou menos Perto desse lugar que chama Sakal Mountain Mas vamos até lá Vamos ver qual que é E aí E aí Amém. 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 Aquela pista ali. Amém. 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 É isso aí, estamos chegando do outro lado do quenho Vamos começar a virar de volta lá para o vídeo Vamos ver qual que é, eu não achei esse aeroporto mesmo Eu sei mais ou menos onde a gente está, a gente está mais ou menos aqui Mas enfim, não, esse aeroporto não existe nem ali Nem só no GPS mesmo, então a gente tem que voar para esse 13.1 113.1, então vou estar aqui 113.1 113.1 E eu puxo, não Agora como é que eu vou só transferir para cima Vou aqui para a nave Descobro onde está esse negócio Então, para chegar nele, eu tenho que ir na Pro A-170 Então, mais ou menos para cá, um pouquinho Vamos ver É isso aí, A-170 E agora a gente está na proa do nosso aeroporto de origem A gente vai pegar o nosso CJ4 Para ir para Las Vegas E agora a gente vai pegar o nosso aeroporto de origem E agora a gente vai pegar o nosso aeroporto de origem E agora a gente vai pegar o nosso aeroporto de origem E agora a gente vai pegar o nosso aeroporto de origem E agora a gente vai pegar o nosso aeroporto de origem E agora a gente vai pegar o nosso aeroporto de origem E agora a gente vai pegar o nosso aeroporto de origem E agora a gente vai pegar o nosso aeroporto de origem E agora a gente vai pegar o nosso aeroporto de origem E aí 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 Amém. Amém. Cessna, X-ray Gulf Sierra, clear to land runway 3. 1028 at 7. Clear to land runway 3, Cessna, X-ray Gulf Sierra. , clear to land runway 3, Cessna, North Sierra. Now here in the stream, the vidéaste возраст a few. E aí 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 Nessa região espetacular da América do Norte Tchau, tchau, até a próxima E aí